Modern Warfare, outro ano, um novo Call of Duty, não, 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 pera, é o mesmo COD? Mas o que é isso? Esse COD na verdade é um reboot, mas também na verdade ele é um prequel, um prólogo, ou assim parece. Call of Duty, o nona fucking jésimo Call of Duty, depois de tanto tempo, tenta retornar ao que foi tão bom no Modern Warfare original. O pé no chão, na medida do possível, na campanha, e um multiplayer sem putaria, também isso é em partes. O reboot tenta ser único na campanha e em certas partes ele consegue, com certeza. Aqui a busca por imersão e realismo é ainda maior, mesmo tendo partes hollywoodianas é menos que os seus antepassados. Mas por conta disso, a comparação com o primeiro Modern Warfare é quase impossível de não ser feita. E sim, a campanha do Modern Warfare original é melhor, mesmo com os momentos de brilhantismo, especialmente a missão de tomar a célula terrorista. Agora, algo que esse COD, na minha humilde opinião, é melhor do que todos, é o seu gameplay. A jogabilidade aqui é mais lenta que os outros games, com isso mais realista, e tudo se transmite no gráfico e nos controles. A arma se move mais realisticamente, os reloads nunca foram tão bem feitos, até quando você tá mirado. E o som? O som, meu amigo. Isso é o som de uma arma e não de um airsoft. Dois, três! Teste! Mais um aqui! Vamos se movendo! Atirar também nas pessoas, pelo amor de Deus, né? E ver o impacto da bala é o melhor da franquia e um dos melhores no mundo dos FPS. Dá uma olhada nisso. Não! 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 Atire! Não! Não! O que caralho você tá fazendo? Ou você entra na linha ou eu te amo? Que caralho você tá fazendo? Que caralho você tá... Ele se iam me matar! Não se mexe! Me tra... Não! Não, não, não! F... 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 Não! Two x-rays down. Copy. Make sure this floor's secure. Secure the floor. A campanha, como sempre, é curta, mas também memorável. Não é nada absolutamente imperdível e extraordinário, e meu Deus, porém, é muito legal e acima de entradas passadas. O multiplayer foi o primeiro que eu realmente me diverti. Tem gosto pra tudo, tem desde batalhas pequenas de 2 contra 2, que são extremamente viciantes, até batalhas épicas à la Battlefield, com 32 vs 32, e é uma insanidade. A progressão do jogo também não é feita no Pay to Win, apesar de agora existir já o Battle Pass, onde você já começa com armas base melhores, e o resto é meramente firula e cosmético. Uma coisa tosquíssima e absurda é que você precisa pagar pra ver o seu ratio de morte, ou seja, quantas vezes você morreu durante a partida. Isso é uma afronta e é extremamente absurdo e tosco e custa 20 dólares. Só uma mente demoníaca maldita igual a Activision iria pensar em monetizar um tipo de coisa dessa, que é uma mecânica básica de um HUD de jogo. Mas, né, Activision. Apesar de todas essas ressalvas, COD parece caminhar na direção certa, especialmente na sua tecnologia e gameplay, e ter um multiplayer divertido sem ser Pay to Win. O futuro pode preparar grandíssimas coisas para COD, ou não. A minha nota final é 7,5 de 10. Um solo-A e um solo-A.